Um homem tinha quatro filhos. Ele queria que os seus filhos aprendessem a não julgar as coisas de modo apressado. Por isso, ele mandou cada um viajar para observar uma pereira que estava plantada em um lugar distante. O primeiro filho foi lá no inverno, o segundo na primavera, o terceiro no verão e o quarto, o mais jovem, no outono. Quando todos eles retornaram, ele os reuniu e pediu que cada um descrevesse o que tinha visto. O primeiro disse que a árvore era feia, torta, retorcida. O segundo disse que ela era recoberta de botões verdes e cheia de promessas. O terceiro filho discordou. Disse que ela estava coberta de flores, que tinham um cheiro tão doce e eram tão bonitas, que ele arriscaria dizer que era a coisa mais graciosa que ele já tinha visto. O último filho discordou de todos eles. Ele disse que a árvore estava carregada e arqueada, cheia de frutas, vida e promessas. O homem então explicou aos seus filhos que todos eles estavam certos, porque eles haviam visto apenas uma estação da vida da árvore. Ele falou que não se pode julgar uma árvore ou uma pessoa por apenas uma estação, e que a essência de quem eles são é o prazer, a alegria e o amor que vem daquela vida. E podem apenas ser medidos ao final, quando todas as estações estiverem completas. Se você desistir quando for inverno, você perderá a promessa da primavera, a beleza do verão e a expectativa do outono. Não permita que a dor de uma estação destrua a alegria de todas as outras. Não julgue a vida apenas por uma estação difícil.